É a mãe? Olha o filme aqui. Deus, tá todo mundo aí? A mãe não vai descer? Ela vai vir na porta. Hum, que fome que eu tô. Hoje eu vou atacar. Parabéns, não tem eu comer. Hoje tem variedade. Vai ficar aí na porta? Pra não tirar passar um. O cara não tem um, tá mais clarinho. Vai, hoje tá. E tira as fotos, tá? Eu não tira cabelinho pra um ladinho. Eu também não gosto que me bota um dedo. Ah, não acredito. Além da você, nossa barra feliz. Muitas felicidades, muitos anos de linda. Parabéns pra você, nessa data de linda. Muitas felicidades, muitos anos de linda. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora. É hora pra mim. A gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Ana. A gente falou outro nome. A gente falou outro nome. Não estraga. A gente não falou. A gente falou outro nome. O que é que eu peguei aqui? O Hanzo pegou um pacote de lá? O Hanzo pegou um pacote de lá? Não, não tem nada, amor. Tinha três lá, agora tem dois. Não tem nada. Cheguei agora no indireço aqui. Mas ninguém, ninguém, ninguém foi chamada. Então, pegou o que? Um pacote de rango. E onde é que tava? Um pedido de bandeira. Vocês param, acertando. Amor, eu vi. Que Deus é disso, Vinicius. Pela carinha dele, eu vi. Que Deus que tu viu. Olha a cara. Tá aqui, falo no cu. Pois é? Não, é. Quanto é que você tem? Pra ver que eu tô dando agora. Ah, tá. Cuidado, meu amor. 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 Eu não vi. Tá lá na água. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.